Seus desmaiados, como é que vocês estão? Então, hoje vai ser um vídeo para mostrar e para responder algumas perguntas. Para responder algumas perguntas, de quais a câmara de filmar que eu utilizo. Eu utilizo, e como vocês podem ver, chegou mais outra. Eu utilizo da SJCAM, SJ6 Legend. Para vocês terem ideia do quanto eu gosto da câmara, tenho aqui uma que chegou agora, foi a Banggood que me enviou. Então, eu já tenho outras duas. Põe aí o papel, amor. Já tenho outras duas. Entendem? Como vocês podem ver, por exemplo, esta aqui, que é a que eu utilizo mais, até um filtrozinho, já tenho e tudo, todo pipi, prontos. Para vocês verem que realmente eu gosto da câmara e preço de qualidade para mim no mercado não tem como. Embora eles tenham lançado agora a 8, só que ainda é ligeiramente caro. O intuito do vídeo, então, é mostrar realmente as câmaras que eu utilizo, então, para gravar por dentro do carro e mostrar o que é que traz na caixa. Vai ser um vídeo rápido e explicar duas ou três coisas porque isto não tem muita ciência. A caixa bem, a câmara em si e uma caixa estanque. Certo? Prontos. Certo. Certo? Certo. Ok. Ok. Um cabo para carregar. Certo? Certo. Uma máscarazinha que é esta. É esta. Certo? Certo? Que é esta que eu costumo utilizar, porque eu utilizo sempre dentro do carro. Não há porque utilizar caixas estanque. Alguns acessórios. Alguns acessórios. E mais acessórios. E mais acessórios, basicamente, é para colar nos capacetes e isso. Então, o porquê de eu gostar tanto desta câmara? Vou-vos explicar aqui com a minha. Pai, 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 é certo. É certo? É certo? Uma das vantagens... Olá. Olá. Tens de dizer olá para aqui. Olá. Anda cá. Anda aqui. Tens de dizer olá para ali, olha. Ali, olha. Consegues ver? Agora diz olá. Uma das coisas que eu gosto nesta câmara é ela ter estabilizador de imagem. Entendem? Isto é muito bom para quando se filma nos carros e elas a tremer e isso tudo. Ela tem estabilizador de imagem. Tem a aplicação que é muito útil na altura de ver se está bem posicionada e essas coisas todas. Ela já filma em 4K. Tentar aqui focar. Já filma a 4K a 24 frames. 2K a 30 frames. 1080p a 60 frames. 50 frames. 30 frames. Sempre a 1080p a 25 frames. Depois faz 720p a 120 frames. Pá, é uma máquina a nível de preço e qualidade... Esqueçam mal. Caiu, apanhei. A nível de preço e qualidade, para mim, não há no mercado. Como vocês podem ver, tem depois uns acessóriosinhos. Dá para ligar o microfone externo, diretamente na câmara. O que é que podemos dizer mais? Outra coisa que eu gosto mais. Outra coisa. O porquê de liguei esta e não liguei a que chegou agora. Porque ela, com a aplicação, ela passa a vida a sofrer atualizações. E às vezes atualizações espetaculares, como corrigir muitas vezes cores, às vezes a destruição da própria lente. Pá, eu estou super satisfeito. Foi por isso então que eu liguei esta e não a que chegou. Para mostrar o menu... Ah, eu até podemos mostrar o menu. O menu é muito porreiraço, muito intuitivo. É touch ou a crá. Pá. Aqui as consolulações. Estou a flash. Não... Por isso mesmo é que eu já vou na terceira e gosto mesmo da câmara. Certo, malta? Basicamente é isto. Penso fazer um vídeo. Penso fazer um vídeo. De... De todo... De dois. Dois. Penso fazer um vídeo. De todo o material que eu tenho então para filmar. Uipas. E basicamente é isto. Vou deixar no link da inscrição. Então. Vou deixar no link da inscrição. Tens que andar mais para trás. Mais para trás, assim. Assim. Vou deixar então no link das inscrições. De onde veio a câmara. Preço, qualidade. Não há nada no mercado. Certo, malta? Um abraço. Fiquem bem. Manda um beijinho. Manda um beijinho assim. Chau desmaiados. Diz. Chau desmaiados. Diz. Chau desmaiados. Chau desmaiados. Antes. Olha, chegou a mim. Um abraço, malta. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Obrigado.